Pois é, hoje eu também, eu acho que eu vou meter a 12, negão. Vamos meter a 12 nessa aqui agora, essa coisa, né? Vamos, vamos meter essa. Porque eu vi o Buzzi jogando com ela, é muito roubada, velho. É, eu tô com essa aqui porque eu tô com a cola lendária. Agora, aquela metranca é boa demais, tá louco. Pega uma horda assim, tu só senta o dedo, velho. Mira na cabeça. Lá no controle. Viu que saiu o Red Dead 1 pra pesteira? Não vi. Eu vi que tu botou ali, mas eu não vi que era o 1. É o 1? É o 1. Caralho. Tu já jogou o 1, não? Não, eu comecei no 2. Eu comprei o Play 4 pra jogar o Red Dead, o Homem-Aranha e o... Tu jogou a história do 2? Sim, muito foda, tá louco. Então. Caralho, eu acho que foi o jogo mais legal que eu já joguei. O jogo mais foda que eu já joguei, eu acho que eu já joguei. É, o primeiro só o The Witcher 3 tá na frente, depois é o Red Dead. Eu não joguei The Witcher 3, pode ser por isso. Nossa, bom pra caralho. Mas The Witcher não é mundo aberto, cojo é? É, é mundo aberto, é RPGzão, mano. Tipo... Red Dead, só que medieval, assim. Caralho, o jogo é muito massa. Tem que jogar. Tem pra PC? Tem, né? Você jogou pra PC? Tem, eu joguei pra PC. Crackeado. The Witcher. The Witcher 3. Deixa eu fazer aqui meu logout. The Witcher 3, Wild Hunt? Isso, isso aí. Tem duas DLC já. Tem que tá 30 pila, cojira. Caralho. É isso mesmo? Esse jogão aí por 30 reais, mano. Você tá louco. Eu vou comprar. Cara, dá... Sei lá, dá uma olhada no gameplay primeiro, velho. Ele tá com 75% de desconto, cojo. Vá, dá uma olhada no gameplay. Tu não, mas tu é rico. Compra aí, mano. Não, mas é que 30 pila, tá ligado? Por mais que... A NAClug já é sub deste canal por 4 meses. Mulheres solteiras próximas de você. Mulheres solteiras próximas de você. A NAClug acabou de dar Prime lá no Latoide. É... Tem uma olhada lá. Mães solteiras na sua região. Tu já ouviu esse, Ana? De mães solteiras na região é triste, mano. Ai, ai. Nossa, o Guilherme tá que nem piscando. A minha é 17 de novembro só. O quê? A minha é a inscrição no teu. Ah não, tu já mandou, já? Eu escorreguei o Prime. Só que agora eu preciso terminar o modo da história do... Do COD pra começar o... O Red Dead, mano. Mas eu vou jogar ele, já é o próximo jogo que eu vou jogar. Ah, SG89. Vamos ver qual é que é dessa porra, então. Armeiro. Personalizar. O pior é que eu... É, meu marido está morto. Tem o que precisa pra esmagar a minha rata. Essa aí também é clássica, Ana. Deixa eu ver o que eu tenho pra ela aqui. Ah, tem umas coisinhas pra ela aqui, mano. Não, mas as minhas contas estão conectadas na Twitch, cara. Aqui, ó. Eu ganhei um bagulho ali, um drop de assistir a... É... É tipo o skin de uma arma, mano. Não é uma skin, é um projeto da arma, entendeu? Ela já vem pronta. Não, mas eu acho que ali eu ganhei um projeto, uma skin de boneco, mano. Gigi, já usa aí. Tô, eu tô, tô, tô botando aqui. Tá, beleza. Eu acho que eu tô conectado. É um deflect, deflected. LOL. E o que que dá isso aí? Não sei, eu não consegui abrir um... Deixa eu ver no game. Ai, 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 caralho. Coro, bicho. Tu tá brabo, hein? Porra. Ô, Ana, tu não curte jogar um zumbi molde aí? Cola aí com nós aí. E o Buzi tá com piriri hoje, mano. Comendo aquelas porcaria lá. Ô, tu sabe o que que eu vi hoje, cara? Um... Não sei se no Brasil ia pegar, velho. É tipo um carrinho de lanche, tá ligado? Aí tu compra o Doritos. Tipo, tem trocetos, viu, tipo, de Doritos. Ah, eu vi isso aí. Tu compra o saquinho, daí o cara abre o saquinho e coloca ali um monte de coisa ali dentro. Carne, queijo, maioneses, caralho. Eu acho que ia pegar pra caralho a coisa. Será, mano? Eu assisto os vídeos desse cara todo dia, velho. Será que é brilhado aqui no Brasa? Cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu fiquei com uma vontade de fazer um teste de sair pra ver... Pois é, vamos fazer um dia, mano. Vamos. Fazer, tipo, aquele... Não digo aquele entreverão, mas um outro bagulho assim, pá. Pra colocar. Ia ficar massa. Ah, dá pra comprar buff aqui à vontade. Nível 1, nível 2, nível 3. Beleza, bem que eu leia a conta. Tipo um nachos móvel, isso mesmo, ô Ana. É, isso aí, isso aí. Os caras metem carne moída, vários tipos de molho. É. Tipo uma salsa parrideira, assim, né? É, é o que eu vi. O cara colocou, tipo, um monte de carne bem picadinha, assim, por cima. Aí colocou, tipo, molhos, assim, né? Misturou tudo. E deu pro cara, devolveu pra ele. Nossa, eu tô com 10 caras de sucata, não tenho nada pra fazer. Pô, como é que é ali, mano? Eu tenho um monte de... Pô, tu não toma ele pra mim. Me manda aí, Pô. Calma aí, calma aí que eu tô arrumando. Eu tenho um monte de goma de mascar ali, mano. Lendar, épica. Se eu usar elas, eu perco? Tu gasta, cara. Aí é brabo, mano. Mas as azuis... Eu gostei todas minhas pensando que eu consumia. Pois é, mano. Até lendário já tem. Tá ligado que tu vai ganhando? Eu tenho uma outra aqui, velho. Eu acho que cada round tu ganha uma... Uma goma. Caralho, o Buzi dropou. Será, Buzi? Eu tô assistindo o B aqui. É, tá ligado que de vez em quando aparece um círculo na parte de cima da terra. Ah, tá ligado. Você ganhou duas gomas de mascar. Isso, isso aí, isso aí. Ah, mas eu não ganhei. Eu tenho que ir lá na máquina e comprar ela. What the fuck? Não, não. Tu ganha pra estar no teu inventário. Ah, entendi. Daí tu colocar na próxima. Entendi. Ô, Buzi, tem? Não, não dá. Eu tô... Tá ruim, Buzi? Não, não é que... Melhori bastante, bah. Tá louco. Tomei um remédio aqui que foi quase que tirar com a mão. Mas eu vou ter que voltar pro trampo daqui a pouco. Acho que vou até uma da manhã hoje. Falou, mano. Pô, olha só a coisa. Eu ganhei o bagulho. Eu não sei onde resgata essa porra. No jogo, mano, ué. Pois é, eu tô no jogo. Tu tem que vincular tua Twitch com o jogo, com a Action. E depois tem que fazer... Mas não sei o que que mais lá. Tem uns passo a passo lá. Uns tutorial. Tá, tá vinculado já. Qual que a gente tem que ter aí? Calma aí, calma aí, mano. Por que ele tá jogando com vocês? O que ele tá jogando uma já? Ah, nós vamos puxar uma enquanto ele tá jogando ali. Precoce, né? Ô, Buzi, tu pode entrar aí, Buzi. Ah, tá. Depois tu quita no meio. Nós vamos quitar no meio. Tá, tá. GG, GG. Eu vou... Deixa eu só ligar o PC aqui. Liga aí. Faz assim. Faz assim. Liga o PC aí, Buzi. Só que fica... Vou fazer assim, ó. Vou ligar o PC aqui, tá? Só que fica com o piniquinho do lado aí, né? Vai que ir. Coitado, meu brother. Tá fudido, dando esse cu aí, hein? Ah, o problema é entra, pelo jeito. Pensa em peidaço e caga, né? Meu problema é carne, cara. Eu como carne. Então, gordura de carne um pouco mal passada, eu já me... Aí é bravo. Aí é bravo, né? Comer o pinhazinha já era. Tirando, cair na gordura. Cadê tu aqui, Doutinha? Recente. Deixa eu ver, Buzi. Play, Doutinha. No menu principal. Entrar para o grupo. Entrei aí, preto. Comi até me dar caganeira. Tu ouviu o que eu tava falando, Buzi? Que eu vi o rango diferente aí, feito no Doritos. Ah, isso aqui eu vou ter que equipar, mano. Zumbis mortos caem para cima. Só pela zoeira, eu vou ter que botar essa goma de mascar aqui. Olha, eu entrei no grupo aí, não entrei? Entrou, falta só o uso. Tá, bom. Me ouve agora? Sim, senhor. Ovo. Tá. Tá abrindo o jogo aqui. Nunca vi um jogo tão demorado para abrir, cara. Prendo, pares. Eu já? O COD anterior, depois o anterior é esse. Não, não, não. Mas cada um piora mais, mano. Tá louco, mano. Cada um piora mais, velho. Esse aqui é dois lauter, velho. Nossa. Ô, mas... Esse é do COD, daí depois o lauter é do zumbi. Aham. Ele demora, mas, cara, eu tô de boca aberta com a otimização desse jogo. Tá. É verdade. Tá bom, velho. Eu tô roubado. Tem melhor do que os outros que lançaram, né? E outra, não tá bugado, né? É, verdade. Quer dizer, tirando o bagulho lá do... Aquele dia deu uns bugzinhos com nós, né? De aparecer no meio do mar, lá no meio do nada. Ah, sim, sim. Mas foi ali no final da semana. Era servidor, né? A gente tá upando a 12 ou... Eu tô pegando com tudo no talo e eu tô pegando 120 FPS, cara. Meu PC é bom, mas não é tão bom assim. A vida do rico é... diferente da vida do rico. Tem. Diz o cara... Não vai mais precisar ir trabalhar hoje. Feito! Não, não, não. Vou ter que ir. Era que a gente testei a mesa de teste pra testar os chips. A gente só tem três, cara. E precisa tudo pra sexta noite. Pedro, me dá meu chip. Uhum. É, não atrasa essa merda que eu comprei umas Alex e eu quero que chegue em dia. Mas você não vai receber ainda. Esse chip é... É o novo chip que a Amazon tá desenvolvendo. Mas é... É uma chips. Meu Deus, eu me fudei, Guilherme. Tá, play dotinha. Se fosse uma chips, nós íamos chegar no prazo, Guilherme. Imagina tu botar uma Alexa com um cheirão de cocô de gato, que é aquele... Chitos de bolinha. É uma de chitos. Já deu o gol, doutinho, ou não? Já. Porra. Por quê? Demora da porra, velho. De novo, cara? Não, mas se vocês não botarem o OK aí... Eu já dei ele, ué. Não consigo ir. Eu não consigo ir até aí na tua casa e dar start. Conseguiu botar a skin lá que tu ganhou? Não conseguia, não. Apareceu, Alec. Depois vou tentar de novo. Aí é bravo. Aqui, tu já equipou a faquinha? Se não consegue... Já joga um... Ou, quer dizer, faca não, machado. Sim, tu toca o machado. Não, é muito bom, cara. É muito bom, mano. Tu bota um zumbi em fileira, tu joga o machado, mata cinco, seis na... É muito bom. Ontem eu tava só com esse machado, cara. Não vinha bomba, não vinha nada, eu catei o machado. Ah, é, mano? Eu sempre... Ah, insta-kill, toquei... Eu passo por cima desse machado sempre, cara. Não, tu toca e tu pega ele do chão, mano. É infinito. Aham. Bom. Muito bom. Então por isso que eu vejo ele no chão sempre. Tipo, tu faz o chileirinho. Aí. Eu tava com três machados ontem, buzzi. Esse recorde de baixo é do buzzi. Eu chamava na bala quando eu acabava a munição, eu te tocava o machadinho. 2.360 zumbi da time. Não, 1.300. Para ser olímpicos. Caralho, essa 12 é um tiro só, velho. Acabar com qualquer ameaça. Vamos salvar a cidade, ok? Eu não sei. Tipo, pra mim, parece que eu tenho que fazer um monte... Eu tenho que upar... Quer dizer, upar não. O bom é que tu vai liberando as skins da arma. E tipo, quanto mais tu joga com ela, mais tu vai liberando o core das skins, tá ligado? Sim. É, tem gente que tá adorando aí, mano. Multiplayer. Eu tô, eu tô. Tô platinando as minhas. Tá. Uhum. Eu tô? De verdade? Eu tô mesmo? Tem helicóptero dentro do cofre e uma arma lendária aqui. Uma arma lendária aqui. É verdade. É verdade. Eu tava... Eu tava vendo um cara falar sobre essas... Ah... Espera aí. Tô matando os filhos da força aqui. Ah... Sobre ganhar os bad e tal. Tem um bad que é chegar até o round 20 sem levar nada de dano. Impossível, juvenil. Impossível mesmo. Tá louco, mano. Não, até dá se tu meter aquele esquema do barco lá, Bullzir. Aquele bug do barco lá. Ah, mas daí não era, mano. Tá todo mundo fazendo essa porra. Não, não tem graça nenhuma, mas... Aí o Nine, ó. Passou por mim o Nine. Tô pagando meia aqui. Entra aí. Ah, cara. Eu não matei zumbi nenhum. Não vou comprar porra nenhuma. Caralho. É o Nine, rapaz. Que isso? Já deu o slide de lado assim, Bullzir? Tá vendo? Ó. Assim, ó. Caralho. Mentiroso esse slide aqui, velho. Ó. De frente também dá. Se liga, ó. Se liga. Se liga, se liga. Levanta aí, levanta. Ó. Ah, não deu. É legal tu dar o pulo e tu atirar de costas, assim, ó. De ladinho aqui, tu já viu? Se liga, ó. Eu dou zumbi, cara. Ó, apaguei isso. O Guilherme tá matando tudo. O Guilherme não. O maluco ali, o Randall. Strike force. O Randall matou outros caras. Tá olhando esses caras. Tô fodido com esses caras brincando de dar slide, pá. Aham. Pega aí, pega aí. Antes que... É inteligente na teoria e na prática. Ó o machado que tu falou. Aham. Ah, abriram aqui já. Peraí só uns abridor. Falei que tinha aberto aí. Ó. Chegou a... O disco voador. A goma. Não, eu paguei... Vocês ganharam goma? Eu já ganho. Eu acho que a goma é... A cada cinco... Eu paguei metade desse aí, Guzzi. É o que eu posso fazer pra vocês. Ó, o Guzzi tá com dinheiro pra caralho aí. Paguei, paguei, paguei ele. Paguei, 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 paguei. Paguei com ela que tem na parede ali, tá ligado? É, ele... Eu comprava ela no barco. Tá ligado quando tu upa a útia de choque ali? Tem uma... Tem um... Tem um nodozinho ali que tu upa. Tu solta três daquela útia e elas viram uma torreta. Daí conforme tá chegando... Ah, tô ligado. É aquele do dano, não é? Que a gente tava vendo ontem. Conforme tu vai liberando o bagulho. Termina de pagar aqui, Kajiro. Peraí. Eu consegui receber. Caralho, tio, tá com dinheiro pra upar a arma? Não, não, não. Tô com dois e quinhentos só. Mas... Nossa. Doutinho, quantas munição tu tem? Doutinho. Tá mutado. Doutinho, é. Então o teu... Seu SteelSeries foi de... Foi de arrasta. Já falei pra ele desestalar. E... A gente perguntou um negócio, não respondeu? Ah, não. É que eu tava no meio, entendeu? Eu não vi, mano. Entendeu se tu quer coisa? Então esqueci já. Ah, quantas munição tem tua arma? Ah, a minha tem só doze, mano. Seguri não consegue falar no round seis. Imagina na finaleira lá. Não, é que tá muito alto o bagulho do jogo, mano. Eu vou baixar. Acho que deve ter aumentado essa porra sozinho. É, aumentou. Cara, o meu tá em trinta por cento, velho. É? Nossa. Vê se não tá o do meu ali também da tela. Tá em trinta por cento o meu, velho. Não, o teu eu parei. O teu eu parei. O meu tava em cem, Kajiro. Não sei por que foi pra cem. Nossa. É o SteelSeries. Tu vai botar a culpa nele com você. Dá pra extrair, mano. É esse programa de bosta, hein. Se tu fecha o jogo, tem... sem sair direitinho, ele... Não sabe usar. Coisa quieteia. Nem acreditei que a gente extraiu ontem, velho. Ô, eu olhei o videozinho lá. Eu vi que vocês jogaram duas. Daí eu pulei pro final e vi vocês extraindo lá. Nem acreditei que deu certo. Mas também não. Ele tava muito topado. É, não tava. Nossa, tinha duas torretas, velho. É, só que também, né, coisa de... Nossa, a arma já não tava mais dando dano nesse cara, né? A minha tava... Eu vi tu chorando que a tua não tava dando alguma coisa. Tu teve errado. Cara, a minha arma não tava dando dano. Cara, eu só dou um HS, né? E a minha eu tinha upado os três level. E três level de... Ali na máquina, ali. Nem tava no último. Ah, eu tô extraindo aqui, galerinha. Ih, já vamos pitar já, então. Terminou aí já. Nossa. Ah, o cara vai ficar puto. Vamos deixar ele sozinho, ó. Cada um com seus problemas. Quando é na minha vez, ninguém pensa em mim. Mas será que pitar ganha XP as coisas ou não? Ah... É, mas nesse nível o cara vai dar reza em todo mundo antes. Pois é. Não, se morreram os três, eu tenho medo. Não, mas daí é brabo, né, mano? Vai desembarcar boca aberta, assim? Ricação lançada! Ah, daí eu já vou cair. Registração é muito bom, também. GG, extraí. GG? É, eu guardo... Quando vai pra... Pra extração, eu guardo o helicóptero, mano. Opa! Caiu aqui, mano! Puta merda, véi. Caiu aqui. Caiu, né? Valeu, Guilherme. Caiu aí, Crisdoti. Valeu aí, povo. Matei mil e trezentos bicho. Cadê eu? Nossa, o cara ali matou 531. Carregado. Tô quitando aqui. Puse. Não, eu não vou na próxima, porque daí... Vocês conseguem... Não, mas nós não vamos botar Rano igual, mano. Pedidos de amizade. Ah, você não vai colocar Rano? Daí sim, daí dá-lhe. Eu mandei pedido de amizade, tu não me aceita aí, cara. Vou me matar aqui. Ah, aceitei. Mas, sabe que eu vou ter que quitar daqui a pouco, né? Tá bom. Eu preciso pegar a XP pra sair, ó. Pra eu não voltar jogando com ela nível 1. Mandei solicitação de amizade pro Búzio. Ué? Tu não tinha mandado antes? Não. Cadê o Guilherme, mano? Tô, tô, tô upando aqui, ó. Tô upando aqui, ó. Tu já quitou, Doutinho? Não, tô esperando eu morrer aqui. Eu vou morrer, o cara vai morrer daí. Que tá aí, mano? Porra, véi. É que eu não vou corrigir. Minha arma tá nível 1. Pelo menos aqui eu boto uns 2, uns 4, 5 nível nela, né? Não, cara. Esse pelo Guilherme esperando. Quando ele vai indo, eu vou no banheiro mesmo. Aí. Pudeu, agora só amanhã. Ah, ele não é eu. Caralho, o cara tá apavorado aqui. Matando uns 50 zumbis. Tem ali a aba recentes, ó. Hum. Eu entrei lá no Guilherme, já. Vai entrar lá também, ele não vai, não vai morrer aqui. Como é que é? Cês tão o quê? Entrando no Guilherme. Vai entrar lá também. Ai. Ô, Gui, avisa quando tu voltar. Alô? Não vou voltar ainda pela lista. Não. Ó, rapaz. O Delon apareceu nos carros. Uhum. O que é que vocês tão pesquisando? Tô terminando o Luminol lá. Será que foi? Ah, cadê o Júnior? Tô aí. Não tá no nosso grupo. Tô sim. Não tá não, ó. O grupo é eu, agora tá. É, dá F5 aí, meu brother. É teu host. Já deu gol ou me enganei? Caralho, olha o tamanho do silenciador da arma do Busy, véi. Porra. É. Guardando o Lidl. Pera aí. Cara, eu odeio ser líder, mano. Vai tomar um pouco. É só dar gol, véi. Pera aí que eu tenho que ver um negócio aqui na arma. Meu Deus. Perdemos. Perdemos o quê, vagabundo? Cala a boca. Perdemos. Não, GG, só nessa upei dois nodosinho da alguma coisa. Deixa eu adicionar isso aqui. Tá aí, não. Para o aumentador. Ali, aqui. Pronto. Pronto. Ai, são os carnês, essa brava. Dá pronta, hein. É só dar gol. É mais barato que levar várias multas de radar? Eu sou o doutor. Não, o Doutinho vendo muita coisa de multa, hein. O que que eu ouvi, Doutinho? Sabe que é o garitmo, né? Sabe que é o garitmo? Mano, a gente manda mais vídeo de coisa que pesquisou, né? Não, mas o pior que eu não pesquiso é que eu sigo muito advogado no TikTok. É como eu tenho a fábrica lá, velho. Daí eu sigo muito advogado que elas dão muita dica boa, tá ligado? Pior. Tipo, principalmente agora de décimo. Com o sonegar final do ano. É, mas eu não preciso ficar enchendo o saco da Bárbara, é. Não gostou? Fala com a minha mulher. Extrações uma. Igê. Boas-vindas a Liberty Falls. População de... Eu vou cair. Eu tô com extrações. Nossa. Eu nunca vi que eu não falei. Porra, eu tô em sorte com o pai inteiro. É o Nine. O rei da extração é esse ali, rapaz. Acabou o correio. Mas se o Buzzi sair no meio, tem a chance de entrar outro randam ou não? Vamos até o final com menos três. Com menos vindo. Ah, dá, dá. Tá, sim. E tá liberado pra entrar randam, velho. Eu não sei qual limite, tipo... Que parte, até qual parte do jogo eles deixam entrar um randam. Não sei se... Cara, alguém entrou aquela vez. Alguém entrou nível 22, né? Eu entrei, cara. Eu também entrei nível 19, acho que era 19. Ô, Cogiro, vem cá um pouquinho aqui do meu lado aqui. Dá um tiro nessa bomba de combustível pra ver o que acontece. Melhor não, Rolotiro. Deixa que... É tão encheio. Paguei a metade pra perder essa filhada. Mandei. Paguei. Eles já tão gastando dinheiro já. Vamos ganhar dinheiro primeiro, depois a gente gasta. Só que se é uma boa fazer, o pessoal faz bastante. Ativa o modo rampage até a oitava... Oitavo round. E daí tu desliga, porque os bichos vêm mais rápido. Pode ser mesmo. Não vou... Vou meter ele pra mais bem. F12. F12. Aceitar. Vamos pra esse lugar. Tá. Só cuida que eles vão correr mais rápido. Só isso. Mas... Muito mais rápido. Puta merda, gastei o bagulho assim. Mas se o pá mais rápido... Dá dinheiro mais rápido. Momos, senia. O bagulho é o Zembolt e a Plains. É, corre, né? Mas dá pra desativar essa porra depois? Dá, dá, dá. Depois eu aperto F lá na caveirinha e ele desativa. É que o negócio é que demora menos tempo entre round. Meu amigo. Meu Deus. Ai, ai, ai. Caralho. Ah, insta-kill aí. Nossa, eu tomei uma bocha de esquerda da quando eu pensei que eu ia me levantar o terminal de direito. Quase que eu faleci, tio. Foi muito engraçado. Isso que é bom, ó. A gente tá com insta-kill do round anterior. E vai dar tempo, provavelmente vai dar tempo de matar um ou dois. Olha aí, ó. Muito bom. Menos uma aranha caberosa pra se preocupar. Caralho, só Deus é um tipo só, mano. Tem uma camuflagem aí, daí. Fala dele. Bem onde a gente quer. Ó, não comprar arma. Máximo de munição. Máximo de munição. Máximo de munição. Nossa, imagina isso aqui no level final, lá, mano. Não vai. Não tem como. É isso. Ponto. Ó, o Dotinha qual morreu, velho. Quase, eu vi aqui. Aham. Ó, mas tinha onze zumbis aqui, cara. Eu contei um. Ó, Buzi, adivinha quem morreu ontem, level doze. Adivinha? Começa com play e termina o Dotinha. Os caras são fones, né, Buzi? Morre level baixo. Ah, morrer level baixo é testado de unidade. Caralho, mano. Zóinho? Minha defesa, velho. Parecia que eu tava no canudo. Se eu tomei um rojão e já era. Oh, de novo? Caralho. Hackear. Oh, vamos abrir lá e pra cima lá, mano. Cadê o Buzi? Pela direita ou pela esquerda? Eu tô na parte inicial ainda. Aqui, ó. Agora, a gente já ganhou uma grana, dá pra desligar. Aperta a P8 aí que desliga. É, já desliga porque o bagulho tá... Não, mano, eu tô morrendo aqui, velho. Eu morri. Insta kill, insta kill, insta kill, insta kill. GG. Ó, volta normal o zumbizinho. Jesus. Não funciona de pistola, mano. Não funciona quando o cara tá dentro de pistola, sacola. Não? Não, pelo menos. Ó, atira nos bichos, os bichos não morreram. Ó, o Buzi. Caralho. Ah, não. Mano, isso aqui é o luxo, cara. Tu comprar na caixa já vim direto aqui, ó. Ah, daí ganhou. Ah, mas aí é um... Quantas armas são? São 10? Uma chance em 10, né, velho? Não, também. Tem mais de 10. Eu roletei 7 vezes. 7 vezes. Caralho, gastou 7k aqui. Aí, alguém pegou uma arma verde aí. Nossa, nós desabilitamos o bagulho só na hora. Imagina esses capacetudos vindo correndo aí. Acabou, acabou mesmo. Vamos almoçar. Por que que tá um malha? Derpara essa 12. Pois é. Também posso, né? É porque tu tá... Tu não pôr ainda lá em cima, Buzi. Porém que eu passo, tu atacou ela... Mei reto. Geralmente não... Vou te dizer, eu tô sofrendo de matar um zumbi que eu só põe. Vamos abrir aqui em cima e pegar lá em cima... Eu acho que deve ter tido... Balançamento de armas aí. Pô, 4 ou 5 tiros pra matar uns meninos. Ó, apaguei a metade aqui. Abriu já. Agora eu vou apagar a outra metade lá em cima. GG, ganhou uma arminha roxa. Doutinho, apaga a outra aqui. Tá rico aí. Eu pago lá em cima, o bagulho sozinho lá. Deixa pra mim que eu pague o bagulho sozinho. Eu paguei a metade. Paguei a metade aí. Dois. Pagou tudo. Paga tudo. Tá com 10k, caralho. Mas eu vou abrir a igreja sozinho daí, meu. É isso que eu falei. Tá bem. Pô, caralho. É uma arminha esquerda. Não perde a cabeça. O ruim é que é retogando, mano. Dependendo como eu tô atindo no carro. O carro explode. Agora sim, tá matando algum tiro. Tá dando pra caralho, essa porra aí. Tô no carro explode do teu lado. Ai, ai, ai. Estampado pelas aranhas. Como na Força Aérea. Poderosa e mortal. Bom, cara, não preciso gastar... Vai cair o zumbi. Acertou o granado? Uhum. Ué. Tá caindo, hein? Paguei a metade. Não, não acertou. Caralho, que mentira, mano. Pois é. Cabum. 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 Tô com cinco granadas de combustão É muito engraçado Eu não preciso gastar com sucata, eu vou comprar o auto revive Cara, todo mundo tem que comprar o auto revive É muito bom Ele é algum zumbi Tem uma questão importante Esses zumbis tem diversidade Olha cara Se um zumbi aparece na minha frente Eu não quero saber qual raça, qual cor ele é Qual sexualidade ele é Só quero explodir a cabeça dele Só isso Se é mulher, se é homem Se é boiceta, seja lá o que for Só quero que ele morra Se ele fez o L eu mato ele mais rápido Só se for um zumbi É aquele filme que tem a zumbi peituda Não sei se vocês viram Que é uns nerds lá no apocalipse zumbi Isso é uma viagem O do Que é japonês lá Não, tem um filme americano que é tipo um besterol Que é um Que é um Bagulho zumbi Tem uma Tem um gordinho que vem uma peituda zumbi no carro Vem no carro e vem na cerca Aí os verificam Comprei metade com esse outro aqui Eu já comprei metade Vem Ô Jay, faz um favor pra mim Comprei já Atira com um raio laser aqui nesse carro Caralho, tomei dano velho Podia deixar pra explodir Pra não tivesse muitos zumbis arrumados Mas não dava dar dano no zumbi não Claro que nada Eu queria ver se ia dar dano em mim Ou não Não, não tive nada dano Letado, Buzi É Round 13 Esse é o que o Dottinha gosta Não Esse aqui não Esse aqui vão matar bem rápido Esse aqui é prejudicial a sua urna Ah mano, caí Fui pegar o baixo instantâneo aqui Ó Ó Opa Maldito número do caralho Fui pegar o baixo instantâneo aqui Tomei arranjado Nossa Nossa, eu vi quase um coitinho aqui Caralho Tá pressando ali Caralho Ah GG, eu tava indo comprar a munição O luxo Vitor, não tem placa pra passar Ah, mas só tem um Cara, tá estranho Tô com quase 1500 Ah Tá dropando mais, Buzi Desde o último update de ontem Ah Caralho Ah Caralho Parece que Jogando uma cara 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 AWhere так Jogando uma cara Jogando uma cara Jogando uma cara E tal, vou mais feiosa ainda Ah mano, eu tô vendo que eu não vou parando com essa arma do caralho. O servidor deu pau lá. Deixa eu ver se eu consigo reviver. Ih, já caíram já, vê se vocês conseguem voltar. Ué? Eu fui transportado para a área inicial, lá na casinha. Tenta voltar aí, mano. Caralho, sempre eu e tu, hein? Vamos ver aqui como é que faz para voltar para o jogo. É só ir um de nós lá entrar no jogo. Ah, Quick Join aqui, tá. Não, mas eu caí também, mano. Eu tava normal quando veio eu caí. Mas eu caí do jogo, tu só caiu. Não, foi eu também, deu tipo uma lagada, velho. Te juro. Ai. Ah, tá. Ele vai respawnar na próxima round. Ontem tinha um cara fazendo live, ajudando o pessoal a matar o bosta do outro mapa. Que massa, velho. Que dificilzão para ganhar. Solo, solo me herda lá. Tá. Ah, perdi. Perdi 5k. Mil reais perdeu. A arma tá azul mesmo. Vai, ladrão. Caralho, não sei o que jogaram nele, mas explodiram ele. Eu dei dois, gente. Não sei o que jogaram nele, mas ele não viu nem a cor do bagulho. Não sei o que jogaram nele, mas ele não viu nem a cor do bagulho. Não sei o que jogaram nele, mas ele não viu nem a cor do bagulho. Caralho. Eu tive que tocar isso. Não sei o que jogaram nele, não sei o que jogaram nele, mas ele não viu nem a cor do bagulho. Ih, tô achando que essa dose não é meta, mas... Tu acha, Buzi? Energia total. Baixas da ala pra cima desses cabrones. Melhor se protegerem. Tu tá upando a sucata dela, Buzi? Ainda não. Ainda não. É, é um problema. Bairra instantânea. Insta kill? Não tem nada. Tinha uma meia dúzia lá embaixo só. Eu abri aqui pra pegar o bagulho de mais vida, viu? Abri já. E peguei arma. O que é bom? A arma elétrica. Porque... A dose é melhor, né? Eu upei ela já. Eu só tô pegando esse aí, mano, elétrico. Ele é muito bom, velho. Tem um depois que ela dá atordamento nos boss e quando o zumbi passa por cima dos boss, eu encosta, o choque passa pros zumbis. E? Eles ficam chocados. É, o... O de high é o único que eu tenho no máximo. Eu não upei ele no máximo. Tá nível 2. Falta dois nodos do reanimar pra deixar no máximo também. GG. Quando... Quando alguém cair, deixa que eu reanimo, viu? Porque daí quando eu reanimar, a pessoa não perde o buff da barra. Ah, GG. Eu tô fazendo essa daí também. Eu, é um... É um luxo, mano. Até falar nisso, eu tenho que descer lá embaixo pra pegar o buff. Eu vou lá pegar pra falar nisso. Enquanto tem essas areinha aqui que é chata. Dá pra lá pra pegar. Vou comprar o coletezinho também. Eu tô juntando o colete agora. É quatro mil, né? Tem. Comprei o colete. Comprei aqui. comem, né? O Guedes, o número do cofre do meio é 00. Heee. Tu abriu o boliche? Vou não abrir. O boliche não abriram ainda, né? Pois é. Não. Dotinha tá rico. Não, mas não vou abrir, vou botar a minha arma, tipo. Não tem oito zumbi morto só. Deixa que eu, deixa que eu abro o boliche. Tem o... Ah, caí, boliche. Ah! O boliche eu abri. Tem um boss aqui, ainda bem que eu não comprei nenhum dele. Ah, mano, ah, que foda hoje, né? Tá estranho. Tá. Parece que esses bichos estão batendo mais rápido. Vou cair também, vou cair também. Será, mano? Que deram uma... Uma nerfada nesses bichos aí. Ah, eu consegui estar lá embaixo. Ajuda. Onde está o cojero? Aqui embaixo. Tô indo pra... Nastejando pra... Nossa, tem zumbi pra caralho. Ah, e agora eu caí. Peraí, peraí, Guilherme. Não dá pra deixar eu morrer, não tem que ficar calado. Pô, tô sem colete, cara. Não vou conseguir ver o Guilherme. Aqui, power, power. Ah, também? Caraca! Tá brava a situação, ó. A gente tá no empurralado aqui nesse canto, hein, Guilherme. Não, ele já não deu espaço, né? Olha... O quê? Não, eu tô dizendo, cara. Tá... Fizeram alguma coisa aí no jogo. Puta, pior que não tem como passar aí, mano. Nossa, aqui, ó. GG. Eu tô sem o buff de reanimar, não vai funcionar em ti, viu? Vai comprar um colete ali, velho. Vou lá comprar o reanimar. Ah, não vale a pena usar nele, hein? Eu vou lá comprar o buff de reanimar de novo. Cara, parece que eles continuam rápido ainda. Parece que é buff. Eles continuam rápidos ainda. É verdade. Luiz, dá uma olhada se... Não, ele tá... Tá desligado. Não consegue olhar no... Sim, tu olha pro número do round lá. Se tiver... Com uma luz vermelha atrás, é porque tá ativo. Olha isso, cara. Toma uma porrada, tu vai pro chão, velho. Não, tem uma coisa errada aí. Qualquer coisa que passar nos campos de energia vai ser caro. Peraí, tá atuando aí, curtido. É, eu tô tentando ir pra onde não tá pegando raio. Não dá pra ficar parado mais, velho. Não tem mais bobo no zumbi. Não. Tá? Ele também já tá level 19. Ah, não é assim, né meu tio? O bagulho cresce pra bola pro level 30. Vou guardar dinheiro pra comprar o reviver, Caí no Mike e o Neymar R$ 1.500 Na compensação que eu tenho de sucata, tá? Ele tá dropando mais sucata Ah, o último zumbi tá comigo aqui, eu acho Que? É R$ 2.500 Pra encher a munição Sim De gold sempre foi Quanto mais tu É que tu não viu da retomgants, que é 10k Mas é 10k de gold, não, Carlos? É, 10k de gold Quanto mais tu upa tua arma, mais cara é É Comprei o Auto-reanimado A partir de agora A partir de agora Mas tomando culpa no bolsonaro tava no poder Não era tão caro Ah, lá vem, lá Faz o L Faz o L Cara, esse cara aqui é dói demais, mano Cara, agora o cara tem que estar esperto nas costas, parece que esses bichos estão rindo violentamente pelas costas Não Não, se tu ficar, se tu der dois tiros com a mira aberta, mano Com a mira aberta, mano Vocês compraram os buffzinhos já? Comprei nada Comprei, tô com raio Morri, voltei E Quatro Duzentos E treze tiros E custa dois e quinhentos pra Comprar munição Droga um bagulho roxo aí, mano Não sei o que que é isso Não dá nem tempo Não dá nem tempo Não dá nem tempo Não é isso, mano Voltar aí, Dottinho Tem um carrinho na minha frente Tem um carrinho na minha frente Aí, 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 mano Não dá pra salvar o boneco, velho Tá pestação Eu mortei, se fizeram aí, mano Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Alguma coisa não está certa Eu acho que voou esse negócio do Mas eles não estão mais dando Não, elas são muito mais fortes, o bicho Os bichos estão arrebentando a gente Eu não vi, mano Foi que a gente só tava de boato Não, não é que eles estão arrebentando É que não dá pra ficar Tu tomar porrada, tu morre Se quiserem voltar, a gente está pronto Não dá pra tomar porrada, tá ligado? Eu tenho um carrinho aqui, ó Tem que ficar correndo sempre, velho Pode ficar parado Não, agora nem dá pra abrir o banco Sim, o banco tá aberto Ah, não, não, não Ah, eu sei o que tu falou O banco é... A gente tem aquela hora lá embaixo O negócio é ficar... Não comprei Não comprei Puta merda, mano Não comprei a munição ainda Eu acabei de gastar 10k Mas pode, pode pegar Eu tô... Máximo de munição Nossa, eu tava com 40 balas Fui lá, comprei e droppou o bagulho de munição Fui lá, comprei e droppou o bagulho de munição Éh 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 Roubadim Nossa, tem muito bicho atrás de vocês aí Aproveita o insta-kill aí Aproveita o insta-kill aí Máximo de blindagem Uhum Vai ser o máximo de munição O helicóptero de distração saiu da área Caralho, tá tensa Pendeu cara, e a munição eu tô com, acabei de comprar, tô com 40 na arma e 10 né Oh, tem um bagulho roxo ali Que que é? Ah, canhão, canhão Peguei o canhão aqui Nunca Só que não pode ficar parado Daí é bravo Tem uma chave roxa aqui Não mano, esses bichos não tão duros não Não, não, não Não tem como Tá louco A aranha pulou a uns 30 metros de distância pra me pegar Abro de moda Se ela vier nos beijos do carro pegar o cara Pode h-min Pode h-min Pode h-min Pode h-min Você experimentou também, como é que vai gostar Ah, tu já experimentou o rolo pra não gostar Ihhh Ó Máxima de munição Máxima de munição Gg 23 hein rapaziada, 23 13 13 Ó a bala Eu vou falar que foi antes Nesse que eu caio Olha essa aranha aqui ó, tá grudada pela perninha embaixo do para-choque ó Eu usei o bagulho Ih, ela voou vei É que eu usei o bagulho que os bichos que morrem sobrem agora Arrasta Muita riata né Hahahaha Lançando distração Tá uns bichos voando Arrasta pra cima Zumbi Furo de arrasta É bom que daí limpa o mapa né mano Furo de arrasta É bom que daí limpa o mapa né mano Fica suco É Hahahaha Que viagem esses troços Que viagem esses troços Que viagem Que viagem Que viagem De novo De novo? Que nem antes Aham Mas agora acho que agora passou já Tô parado Tô parado aqui Ué que porra é essa vei Aí GG Vai dar, vai dar bom Só ver o primeiro que eu vou te arrasto pra cima Mas não sei se vai dar Deixa que tenha nada Ah Eu não tenho buff salvo É o meu buff eu só tenho buff Então é mesmo Ah Botei o pacote errado Ah Tô parado esse bicho aqui Ai 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 Melhor se protegerem Ah Vou meter já essa porra aqui Que bom Caralho tio Que isso É Que legal Os bichos subindo mano Ah Tem um Mas é forever isso ai mano É pra sempre Não 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 Eu vou pegar aqui Eu vou pegar uma chave roxa Vou pegar uma chave roxa Eu vou lá no baú É 1500 É 1500 É 1500 1500 Cojiro quanto tu paga no meu pc Cara põe o preço ai Mas tu sabe que eu não tenho dinheiro pra pagar a vista Vai ter que ser na O cofre não tá aberto não Na parcelinha né Quem ai tá querendo vender o pc ai O felix tem um puta de um pc Que tá parado velho Eu falei pra ele que se ele quisesse eu Vendia né Eu limpava Montava Formatava Tudo grande Mas Dá pra nós conversar ai O que eu preciso mesmo O meu tá bem Tô tirando Leite de pera Até não pela troca de vídeo cara Acredite mano 1660 Ainda tá rodando Quase que um Problema é Processador velho Processador Tá foda Caralho Coisa que o tamanho do Sai Vê ai felix Fazendo pequenas parcelinhas Eu vou te pagando Insta kill Insta kill Insta kill Melhor do que tu vender pra um conhecido né Do que Deixar ele parado Quanto mais tu deixar parado mais vai desvalorizar Isso que é foda Vende enquanto tá o momento das peças tão boas É Porque depois vai diminuir o valor Tu vai não ter feito nada Isso que é foda É o meu Dropa uma munição ai por favor Meu hardware de 2019 mano É Não é essa a munição que eu queria Já tá Já Já Caralho Caralho De visada do caralho velho Cai 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 Liga o próximo Tá indo lá Caralho velho Tá muito estranho isso porra Tem que comprar a torreta mano especial Alguma coisa ali pra Tem que comprar a torreta mano especial Tem que comprar a torreta mano especial Tem que comprar a torreta 1500 1500 1500 Obrigado bem Iiii Acabou da munição Ai porque tem o máximo de munição velho Ai buceta cliquei no botão errado nem fudendo Ai era pra ter apertado o outro Porra gastei um bagulho em vão Comprar o buff de Recarregar rápido Com 16 tiros eu vou a bala no Guilherme transformado em bichão Será que eu me explodi no Gui? Nossa o luxo Félix É o bom que daí eu quis sobrar Félix Tipo Eu vendo entendeu? Ajuda pra te pagar né Não precisa 4 tera de HD né mano 1 de 2 tera tá bom Caralho O Guilherme tá com armadura velho Ah agora que eu ouvi Vai bater em quem? Vai bater em quem velho? Vai bater em quem? Vai bater em quem? Vai bater em quem? Vai bater em quem? Ah não cara esses bichos não tão puro mesmo Não tão mano Vai que não tão Se meteram no Tadala essa porra Morra Isso aqui é uma granada ali Fiz uma lift Nossa fudeu fudeu morri Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Já tem 5 né Da brigadeiro da paca Caralho não vai vir bagulho Vai ter que gastar grana pra comprar mesmo Tem um salteiro aqui Tem um salteiro aqui Não mano mano Eles abriram o copo ou não nem abriram? Não, o copo tá fechado vai lá Pelo amor de deus Tem uns 25 já velho 10k o terceiro escudo aqui Não, o escudo tá barato diminuiu os preços Vai promoção velho da van enlouqueceu Gasta ult aí Gasta ult aí Porque tem um pacote de ult Ah não Eu não tenho Energia total Porra Porra Ah não dá nem pra respirar velho Não Não Alguém caiu lá Tem 3, 4 boss em cima de mim Tô aqui em baixo rolando um pouco os bichos aqui Acabou minha munição Só um gênio Vou comprar esse buff Vocês compraram o buff De aumentar a vida Nossa Não quero saber o que são esses pedais Doutinha escudo também Ah mas eu perdi agora que eu vi que eu perdi meus buff Caralho Tô sem munição mano Sem dinheiro pra comprar Aí é bravo 2500 Quanto que é o escudo? O primeiro é 400 4000 o primeiro Tem O daí 10 Cadê os boss Mataram já? Tem um em mim aqui Acho que o resto não foi Temos gastado 2 hit Ah todos em mim aqui Ajuda Tem que comprar, tem que dropar um bagulho de munição, mano. É, a munição tá. Comprei o colete ali, me fudeu. Nossa, a minha doze chega da... Será que no loadout, mano, será que no loadout dá para colocar duas armas já? Não, é uma faca e uma arma. É, é. Porque aqui tu pode encontrar. Granada adesiva ativa. Abriram o banco já, não? Não, o banco tá fechado. Tá, deixa eu ver lá. Agora nem tem como abrir, por causa da demora aqui. Tá pra gente extrair, mano. Vou ficar um round inteiro sem munição, velho. Tô sem munição, cara. Vou comprar uma torreta pra gente extrair. É, melhor extrair coisa do que... Eu vou comprar uma também, caralho. Eu consigo comprar um tendel também. Comprei uma torreta e comprei um self-revive. Vou comprar uma torreta. Eu vou lá ativar o bagulho da extração, vocês pegam o rapel aqui em cima, tá? Comprei, comprei. Ai, 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 ai. Estou comprado. Só corre, só corre porque esses bichos vão tudo da wipe na hora que a gente... Ó, vou lá. Pega o rapel e fica lá em cima, viu? Tem costa, tem costa aí, coelho. Tô sem munição, mano. Tô só no debris. Aperta e feita aí. Por favor, pega essa do negócio. Não, eu morri. Ah, eu também. Vamos sim, velho. Cabum, cabum. Revive, revive, revive. Ônibus. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ih, o caderno não morreu. Tem mesa de craft lá em cima não, né? Tem, tem. Não, tem sim, mas tem que pagar pra usar ela. Que extração chegando? Aguenta em cima. Tem um crack peão. Vivem a zero. Uma extração não vai rolar. Tá. Eu vou mandar o que? Torreta ou helicóptero? Ah, helicóptero eu não tenho nem. L, L, L. Tô meteu a torreta aqui. É, eu botei helicóptero já. Já tô no helicóptero. Prometi a torreta. É, só mais cinco zumbi que a gente tem que matar. É, vai nessa. Também jogaram tudo aqui, meu velho. Eu meti quatro granadas neles com aquela adesiva. Não, não tem como me extrair nessa. Vixi, vixi. Vixi, vixi. Vixi, vixi. Vixi bem na horinha. O negócio é o helicóptero, mano. Helicóptero no finalzinho ali é o ônibus. Ali pra todos os bichos. Só que o que que eu fiz? Eu fiz o toro. Só que eu apertei F na hora que eu tava saindo. E tinha um carrinho de controle remoto no chão. Daí ele trocou. Eeeeeee. Eu tô aqui. Acho que eu upei uns seis levels da arma, mano. Não vê agora. Cara, olha o nível pouco. Olha o tanto de bicho que a gente matou. E tipo... Vai se fuder. Aquela arma lá. Mata demais, mano. Aquela arma que tu pegou lá. Mas é alguma coisa, mano. Qual arma tu tava aqui? Quad, raio, né? Desde o início. Ah, dai, 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 dai. É. É só que, filho, eu acho que bugou. Eu ia dizer que eu e o Buzzi caímos e voltamos um pouco zerado, né? Pois é. Mas é assim. O... Eu acho que bugou, mano. Com aquela bagulha do massacre lá. Eu acho também. Porque os bichos tavam correndo. Tavam dando... Nossa, tava dando de direita e esquerda. Mas o tempo parecia que os caras tavam... Deixa eu ver o que que eu upei. Eu upei ela pro level... Não, eu upei 4 level, Sala. Tava 11 e foi pro 15. E aí, bosta. Tá, gurizada. Valeu pela jogatinaje. E aí, Buzzi. Quando... Quando der uma acalmada aí, nós... Vamos de novo. É, eu acho que hoje... Hoje eu não vou, com certeza. Abraço. Abraço, valeu. Falou, Buzzi. Não. Abriu nada, velho. Nada. Pra mim é piorar um negócio. Abriu um cabo aqui. Coronha pesada. Laser. Abriu um laserzinho aqui. Caralho! O laser aumenta muito! Esse bagulho, velho. Deixa eu ver... A faca não dá, né mano? Taco de beisebol é 52, velho. É... O que eu ia fazer? Aumenta duas. Nossa, Vigorol. Um pelinho, Guilherme. Igual o teu ontem, velho. Pra chegar no último. Aí é bravo. Vou ter que jogar mais uma agora, que é o pai. Ah, peguei um bagulho aqui agora. Vamos mais uma. A gente extrai por esse level aí, mais ou menos. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou upar aquele lá do dano, ó. E aí. Um pelinho, velho. Ai.. Vamos acabar com isso Sem ponta solta Agiliza a troca de armas, velocidade de recarga ainda mais rápido Mobiliza guimarães mais rápido Os carregamentos recargam lentamente ao longo do tempo Tem um bagulho de XP que dá para aumentar Eu vi, mas não tem Não tem nenhum para botar Tem que comprar Um outro pode tu ganhar Por que vocês jogam em um mapa? Porque a gente está tentando aprender Tudo do mapa para ir para o outro É que esse mapa é o mais fácil A gente está tentando aprender bastante coisa para ir para o outro O Liberty Falls Na real a galera que joga zumbis não gostou muito desse mapa O outro mapa é muito pior Nossa, até é ridículo de ruim aquele mapa lá Só que o pessoal fica tudo porque é para bugar lá Pois é É o líder que ele esquece Quando você estiver pronta, avisa Que daí eu... Estamos prontos Estamos prontos Estamos prontos Estamos prontos Toda pronta aí Já foi Caralho, calor da porra Eu queria ser rico Só para ter um ar condicionado no quarto Vai te cagar Não tem porque não quer O ar não é mais nem questão de ser rico O ar já é um agosto de qualidade de vida Falando em qualidade de vida A gente não sabe o que o filho da puta que ele do lado fez Cortou a árvore e tudo Amontoou E jogou fogo Nossa, mano Pensa numa fumaceira É E eu estava com a janela aberta, mano Eu saí de vila, velho É sério Mas é muito bom Onde eu moro Vai tomando tudo Olha só Não, mano Vai tomar no cu Meu portão estragou O meu carro vai dormir na rua Provavelmente não vai acontecer na rua Porque eu já dormi Algumas três ou quatro vezes Não, mas tem o guardinha aí, mano Mas o guardinha é só até às onze da noite Ah, é? Aquele dia eu rachei o bico Eu passei e estava o tiozinho Bem de boa Na sombra Segurança assim, ó Eu passo ali e ele está dormindo, velho Ele dorme com o poeta A Bárbara falou que passou um dia Ele estava dormindo na cadeira E eu dou só uma buzinadinha Só de sacanagem É pra ele se ligar, mano? É, na real eu nem potearia, né? Porque eu não pago ele Eles cobram duzentos e quarenta reais por mês Por cada casa, mano Caralho Aí, não tem vaga aí Probalhar aí Chega a final do ano e sabe o que eu faço? Eu pego duzentos pila Eu vou lá e dou pra ele de presente natal Me cuido da minha casa igual aos outros que pagam duzentos e quarenta Dois mil Por mês Vamos ativar o massacre By Buzi Não Por amor de Deus O Buzi só faz cagada Na vida real e no jogo Escutem, tem três cientistas desaparecidos Eu vou matar um bolo agora aqui em cima Pior que eu, só o outro Se eu derrubar, eu vou roubar aí Dobro de pontos Parece ser um tipo de processo Conseguiu roubar porque eu dei dois tiros e carregou a arma Toma no cu, não vi? Eu a trezentos metro, vá, tiro de doze Acho que eu não matei nenhum Só miei todos Ah, parou de dropar coisa na máquina Pois é, na outra partida eu vá, soco nela também Ah não, dropou Dropou o sucato Paguei metade aqui Continua em apressão A gente tem que descobrir o que causou Estampada O bom que tu batendo, Guilherme Tu batendo parece o zumbi mesmo Batendo na máquina Parece um player Qual que tu comprou, Dotinha? Marca, mano Marca aí qual que comprou Ih, Dotinha caiu Tá parado Júnior? F internet Eu tava respondendo um cliente aqui F interwebs É esse aqui que ele comprou A metade Agora respondendo uma criinha Ele conseguiu essa coisa Acabou pagar metade desse aqui Ele tá rico Ah, o jogo não é realista Não, quebra com a coronhada janela Janela do carro Ah, tem uma SMG aqui no chão Nossa, o Hague já pegou aqui Freneticamente Zé Lutinha, né mano? Zé Lutinha é brabo Caralho, jogaram tudo Faltaram o tal Tô forte na minha cara ali Tô de bazuca Só faltaram o tal, mano Ah, agora eu tô tomando o cu Olha só, o custo da caixa de munição aqui tá 250 reais Como que lá chegou a 2,500? Por causa do teu grau de raridade da arma Sobe É verdade Nossa, mas 2,500? Por isso que eu fiquei um bagulho inteiro sem munição Deve ter mais desses bichos rastejantes por aí Sai daqui Some daqui Pegou machado Pega uma munição aí, mano Não quero comprar Ah, 250 hoje Aqui, ó Não, peraí Não compra Não compra Aí, ó Como chora, né? Como chora O maluco abriu aqui tudo aqui em cima Alguém abriu até aqui em cima Pô, cara, tá rico Tá rico Vamos lá então, né? Falta esse Felgames Comprar alguma coisa Que até agora eu não vi comprando Ele tá roletando lá Pra ver se pega a Ryongan lá Eu que tô pegando Tô roletando Aqui Presta tudo dinheiro No cassino aí Não ganha nada Tem jogo do tigrinho no jogo? É tipo o tigrinho Esse bagulho aí, mano Nossa, agora que eu matei uma tripa de zumbi ali É... Aí é... Aí é brabo o jogo Tá jogando com a 12, pode? Tô Na level 16, ela... Trocou? Desistiu? Não, não, tô com ela Ela é boa, mano Vou upar ela no máximo Ver como é que fica Aquela do Buzzi tá louco, mano Mentirosa Eu vi de jogar nesse dia aí Bem parecia uma 12 Parecia uma metalhadora, velho Paguei a metade aqui Nossa, fiquei com um miserável Miseroso dinheiro Deixa, deixa, deixa Vou abrir Ah, eu mato zumbi, hein, cara Fica correndo aí Fica a metade da igreja Aprendiz de Zenbolt ali Foda Paguei metade Só vim apertar F, hein Ai, meu Deus Não, é verdade Não, tu tem 5 mil, mano Mas eu paguei metade Tá aberto, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa... 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 Não dá pra hatchar agora Já, gente Vai comprar os bagulhos Já Máximo de blindagem Ah, agora vou abrir Tá aberto Tá aberto Achei isso, cara Dobro de pontos Qualquer coisa Viu que tu pagou tudo para abrir Não, mano, não tem problema Eu tava com dinheiro Ah, achei que eu tinha te trollado Não, eu tava com dinheiro Ainda acho que eu consegui te trollar Então eu não quero assumir Caralho, mano, que porceta é isso Eu gosto Dois pilo Um pilo também Passa a semana Meu Deus, que que é isso? Passa a semana inteira Com aquele penteiro na garganta Aí tu almoça, tu escova os dentes Daí lá no meio da tarde Aquele penteiro vem Foi isso que eu não acho que eu Ah, aí é grave Espero que a Ana ou a Lili Sejam tendo a live A live de família Ali é pior Porque ela é ruiva Mais fácil de ver os pilo nos dentes Vai parecer um fiapo de milho Ô Guilherme, podia pegar Um bagulho de mira De munição Eu falei antes Deu bom Vai parecer um fiapo de milho E se upar a arma Ela vem com munição, será? Vem, aham, pode Ah, vou fazer esse teste Eu fiz isso Se tiver que a arma zerada Ela vai Não, o luxo Pior que vem mesmo É, aham Eu acabei de fazer Caralho, vocês são ingênuos Vocês são ingênuos Tá bom Mentira Ah, eu sou muito cagão Vai tomar no cu Pegou de novo essa porra Peguei a turbina pronta Essa turbina só é ruim Mas tu não pode ficar muito parado Não é ruim Não é ruim Deixa eu ver ela aqui Puxa ela aí pra eu ver se é Onde é que tá a caixa? Lá embaixo, lá Segue o raio branco Eu dou tinta Nós somos azarados Não vai rolar Ah, eu gastei quase 10k lá, mano Na caixa 3 mil Tu gastou? Mil reais 3 mil reais É Vamos pegar de primeira aqui Vai sim Se Deus quiser, mano É melhor Quanto mais gente tiver o bagulho Mais pelo Tem um urso aqui, meu Um esqueleto aqui Um coelho É, então tu fechou a caixa Ela vai mudar de lugar Ah, beleza, Lottinho Aí a primeira vez que ele vai lá Ele faz merda Aí é bravo, Lottinho Pode ir pro todo time, né, mano? Pensei assim, ó Vou pegar um coelho assassino É, fodeu pra todo o resto do time Agora ninguém pode usar, Lottinho Beleza, Lottinho Cadê o raio branco? Nossa, eu tô indo lá Máximo de blindagem Aí, aí, morri 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 Os bichos me trancaram Ah, nem fudendo, mano Os bichos me trancaram Me trancaram, mano Fecharam rodinha punk Você me veram? Não Bora, hora de acertar as contas Pássaro de estrafo na área Mas não por muito tempo Extraí, vai dar um pouco extraí Banco está aberto, o cofre não Ah, o pois então eu já vou pegar lá Porque daí já abre agora Enquanto tem pouco bicho Se o nosso time fechado pegar em toda essa arma A gente vai até levar 40 Entrou uma equipe de física ano passado O cara é legal O código do meio é 39, viu? O código do meio é 39 O outro está lá no boliche Tem que abrir lá, eu acho Está fechado aí não, tá? Ah, vamos abrir Estou abrindo o boliche Espera aí É, é de golo Zero, zero Aí a ordem A ordem varia 39 no meio O zero, zero é onde, Júnior? No final ou no? O zero, zero é no boliche Tá, mas é no final ou no início? Zero, zero Não, não lembro Qual que é o tempo que tu falou? 39 no final 23 no início 23, zero, zero Vai que eu estou te protegendo aqui O cara vai morrer lá, mano A extração está suspensa agora O maluco vai morrer lá, velho 23 no início Não, não, não Deu errado a ordem 23 no início Não, não, não Tem que ter delay Vai que tem delay, mano Vem aonde a gente quer 23 no primeiro Zero, zero No meio E daí o do boliche lá Abriu? 23, zero, zero No meio E daí o do boliche eu não sei Mas tu não falou? Não, do boliche é o zero, zero Do boliche é o zero, zero Zero, zero É o do boliche? É, aham É 36 o outro Então o boliche é o último É isso É 13, eu então acho É 13? O que tu gosta do tipo? Não, não é 13 Era 36 Peraí que eu vou lá Tá, mas onde é que vai o 36? No último ou no meio? No meio é o que eu vou abrir Eu vou pegar lá agora Se eu não me engano Era zero, zero, mano Era 23 no início Zero, zero no meio Não é, tá errado 23 no início Era zero no meio É 39 no meio 39 no meio, tá 39 no meio 23, 39 E o do final eu não lembro agora Tem um zero, zero, né? O que eu vi é zero, zero Então nós vamos conseguir abrir, né? Saldão de tiros Esse é novo pra mim, velho 23 é o primeiro, né? 23 é o primeiro Tá Certo Certo 23 é o primeiro Qual que é o 23 é o primeiro? 39 no meio Alguém caiu aí Eles conseguem ajudar o cara Estão perto dele aí Já ajudei Já ajudei Máximo de blindagem Té, tá aqui Não é, mesmo foi E aí Tá aqui E aí Depois que a caixa mudou de lugar, eu abri ela A turbina eu não curti muito ela não Tem que ficar parada, ela dá muito dano, mas fica muito parada Tem que se trancar em um canto e matar eles Me diz um lugar que dá para se trancar em um canto aqui Eles vêm de tudo que é lado Ali no cofre, na entrada do cofre Jogando fragmentação Tem dois boss aqui Tão vendo os campos de Aether Negro? Fica em golfe dele Esse deve ser o Dennis Riffle, o zelador da igreja Cara legal Parece que no fim ele não teve nada mais O que será que essa chave abre? Nossa, essa arma dele é Pô, já abre a caixa misteriosa e vê se tu não pega também isso aqui Porque se tu abrir tu não precisa nem te preocupar com grana E com sucata Com armas, caralho Com grana tu precisa Com grana tu precisa porque tu pode ter que upar ela Ah, dá para upar ela lá na igreja? Upar sim Tem três níveis Cinco mil, quinze mil e trinta mil Ah, ela é a mesma coisa dele Ela fica mais forte ainda Sucata nunca mais Prata tu esquece, galera Acho que vale mais a pena tentar roletar ela do que ficar upando a arma Normal no caso Tentar ela né, eu também acho É Modificando mina de energia Modificando mina de energia Cara, ela mata quatro Próximo do outro Mas eu sou muito azarado Ah, mas eu também sonho Consegui de segunda Na próxima eu entro Baixa instantânea Baixa instantânea Isso sim é o que eu chamo de Alvos com efeitos Máximo de habilidade Ah, ganhei uma torreta aqui Desenho homem sem querer Desenho homem Extração pronta, equipe alpha Tem saque por aqui Tem saque por aqui Vantagem aleatória Ah, ganhei uma vantagem aleatória Ah, mentira que vocês me travaram aqui Morri, 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 morri Cara Cara, eu tava chegando na portinha Dois zumbis Vou usar helicóptero e tu salva o cogiro lá Dois zumbis pularam na minha frente Vou descer aqui Vou descer aqui Não precisa descer não Eu não alcanço onde é que tá aí mano Eu vou matar os bichinhos Caralho Olha o tamanho desse bagulho Tirou zé Olha o cara caiu lá Jogando ropa Listo? Tudo bem agora Energia total Eu tô impressionado Eu tô impressionado com você traçando essa arma Aqui ok, não tem arma azul ainda Ó, a raridade do item Vou largar uma torreta aqui mano agora Desculpe alpha, o helicóptero de extração teve que sair Façam pedacinhos deles Alguém Ai, agora eu usei ele Que sabe Ah não é depois do left Lw 응 guests que come É're Vamos estourar balões de festa Vamos estourar balões de festa Esse ano praising Sim Amém E agora como o cara não precisa se preocupar com a sucata A única coisa boa dessa turbina é que ela não gasta munição, ela é recarregável Ah, tem que comprar o buff lá de... Não tem nem Mobilizando torreta sentinela Não tem nem Não tem nem Não tem nem Não tem nem Não caiu né Ah, foi o husky lá Jogando granada adesiva Caramba, ninguém consegue renascer lá, eu estou segurando os 3 boss aqui Veio muito bicho velho, tive que vazar Agora dá para ir Vai 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 Caramba, o bicho vem correndo para cima do cara É que eu acho que o canhão dele entra em cor Ele vem para chamar na porrada Ih rapaz, mexeram um ataque aéreo, meu amigo Vazei, vazei Caramba, dá para ver nada aqui velho Tem uma torreta para nós Cadê o carrinho? Pegar? Estava aqui Não pegou Vou lavar a arma Surgiu um boss aí Fala Agora a gente está conversando Pontos donos Vamos fazer de novo Mandando granada adesiva é o Guilherme correndo com esse bagulho velho vai se fuder parece que tá jogando Fortnite hon? é o Nanite ou Bababeringa ? ai isso! ai vamos no bravo Babadlaughs It's вой nec Tem uma submetralhadora lendária dentro do copo Nossa, obrigado hein cara, pelo amor de deus Todo mundo tem que comprar essa porra Agora dá pra comprar um colete agora Principalmente o nosso amigo ali, amigo do Neymar Neymarzinho junto Não pode ver um piso que quer deitar Parece baiano né mano, jogador de COD baiano Pai eu acho que nesse piso aqui eu não deixei ainda Jogador de COD baiano Ah, preciso comprar os buff mano, vou lá comprar o de vida Comprei já Vou ter que comprar o de revive, mas não tem um gold ainda Esse de revive é onde, Jogador? Dentro do coisinha, lá embaixo Lá onde tem aquela estatua da heroína Lá naquela estatua da heroína Lá naquela estatua da heroína Nossa, pegou o pau isso aí Nossa, pegou o pau isso aí Nossa, fechou o pau, vou pé aí Tem uma ajuda ou nada, tio Tocô, pegou o pau Isso aqui, ele ta aqui Nossa, isso aí é uma delícia Como vai dominei o grandão, what the fuck granada adesiva ativa dobro de pontos comprou a torreta é 1500 né cair, cair, cair tá de boa, tá de boa tu, tu, tu deitado e deixou que fica atirando de laser, obrigado sim, porque a RetoGuts é pistola tem um monte de bicho rastejando aqui mano, que vocês fizeram é por causa da minha amiga, eu tiro no pé deles pra deixar eles vivos o tempo não, três, tiro o que é isso aqui? o soldado de tiro é quando tu vai lá na caixa tu paga dez de gold só o colete três o colete três é dez mil né dez mil eu vou eu vou eu vou meter no correto eu peguei no correto essa coisa espalha mais que chota a o o o o Eu vou falecer, falecer, eu vou Máximo de blindagem Esse fica morto agora Onde é que eu olho tem zumbi, parece que eu estou numa passeata do Lula A gente vai ter que terminar a extração agora A gente não tentou mais pegar a arma Não tentei, vou tentar na próxima Eu vou destruir Já estou daquele jeito Do jeito antigo Se eu pegar mais 3 com essa arminha aqui, é GG Pois é Qual o coletão aqui? Está com 10 mil, dá para tentar Não tentei É bom pegar de início de jogo Como vocês pegaram agora Não, era só Quatro tiros derrete o boss Olha, tem uma sniper aqui Lentara Imagina jogar de sniper esse modo, você é louco Não tem como Posso ficar no telhado Já funciona para o boss Talvez para o boss Talvez para o boss funcione Talvez agora é uma barata Talvez agora é uma barata Nossa quantos zumbis Não tem como É muito ruim Não tem como Que o que? Que o que? Vem Ok, uma barata Eu peguei um também né, eu peguei um ataque de missa Vou usar uma proposta Energia total Tem uma injeção aqui Tem um canhão aqui Eu já estou com ataque Alguém pega o canhão Cancela isso Cancela Peguei um ataque aqui também Vamos para esse lugar Camaroto desporta Passa um pedacinhos deles Não perde a cabeça Eu pressentia que isso aí me deixaria eletrizada O que é isso? O que é isso? Nossa, imagina essa arma no level máximo, o dano que dá Não, eu descobri de quanto qualidade dá Você estava derretendo um boss com 4 tiros, agora que ele chegar no mínimo, uns 3 tiros Eu vou usar esse ataque aéreo aqui, e vou pegar essa injeção mutante aqui O ruim de jogar com essa arma é que tu não vai para as outras né Noti? Não, não Mas eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando a outra Vocês já jogaram o boliche? Não Não Só na vida real É, nós temos que ir um dia aí, mano, marcar um boliche para nós aí Vamos meter Vai e joga pra caralho o boliche Igual o sinuca Eu sou bom, eu sou bom no boliche na sinuca Sinuca é tudo calculado Eu jogo no Spiller Onde é que está o outro tênis? Ué? Tem o Guzumbi bugado aí, velho Tem, eu estou com ela aqui, mas eu quero fazer o boliche Quero fazer uma visboliche com vocês Só que eu não lembro onde é que era Então, temos que ir aí então Caralho, cara, quando eu caio de barrigada eu dou dano, mano Por causa do bagulho que eu comprei ali Tu toma dano, quer dizer Não, não, eu dou dano Tinha que ter um outro bagulho de boliche, mano Ah, eu estou no boliche Usei uma chave aqui Ah, tem aqui, ó Lembrei Marcando o local do alvo Nossa, abriram um Vi só Onde é que está o bagulho Hum, estou roubado Ih, tem um boss aqui embaixo Ah, foda-se, irmão Ah, foda-se, irmão Ah, bum Ah, bum Ah, morde Ele caiu lá Adivinha 10 reais pra adivinhar Não, foi o rasque-rasque Me derrubaram aqui Não tem como mano, eu vou morrer Não tem especial, nada Taca aí se tiver Boa Ah mano, eu vou morrer por causa desse enrombado Que eu nem conheço Conseguiram, eu já falei Caralho, avião, helicóptero pra... Nossa, não tem esse helicóptero aqui Eu tinha encontrado esse Will Santos, pessoalmente É, não dá pra ficar guardando esse especial, quando tiver um caído Alguma coisa, não precisa usar essa porra Nossa, podia ter pedido um autógrafo pessoalmente É Cara, eu não lembro onde é que é o outro tênis, mano Tá faltando um tênis O outro pênis? Caralho, mano, onde é que é essa porra? Não lembro onde é que é o tênis Alguém deu TP Cara, isso perde o gosto rápido Vai extrair? Não Ué, eu tomei uma pílula, mano Que puxa a extração Já viu isso? Sem gerar nada Pra extrair tem que ter os bagulhos, mano Senão a gente não consegue Eu tenho um helicóptero aqui Então vamos É logo, porque os bichos vão nascer até da terra agora Vou pegar esse... Esse Hellstorm aqui Não, já tô aqui já Já vou meter um ataque a área aqui já Tô indo, tô indo, tô indo A hora que acabar esse teu, eu uso o meu, Doutinho Ah, o boss me trancou aqui, véi Aí, GG Nem preciso, o teu ainda tá rolando aí, né Onde que aparece os zumbis que tem que matar? Ah, ali, ó Acabou o teu, né, Doutinho? Vou largar um... Acabou Tem que pegar a tirolesa, mano Ah, como que sobe aí? Pega a tirolesa lá em cima Pega a tirolesa, rapaz, será do mamãe A tirolesa lá em cima Entrar no veículo um zumbi chutando o outro zumbi vamos fazer essa a próxima vez quando tiver nós quatro tentar ruxar direto ali olha só como mata mano mas tu dobra essa arma aí velho é que tu mata três quatro zumbis com um tiro se nós se nós quatro pegar ela mano imagina olha ali cara olha ali cinco compra de porta quatro gui e tu duas seu vagabundo vocês são ricos né velho tá mas pera aí aqui eu comprei eu comprei tudo né mano sozinho desculpa mas eu comprei cinco porta ou o júnior a gente comprou um monte de porta roletou na caixa eu vou te matar zumbi rapaz tá vamo a saideira né coi não não vou não mano tô quebrado a gente não te extrai e level dezoito não 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 estranho dezoito não não cara só quero ver uma como a gente vai funcionar com todos os laser amanhã não vou sexta nem sábado nem domingo tá deixa eu ver aqui o negócio dos aumentadores só que já foi no máximo ah deixa eu ver se eu abriu na minha arma eu acho que foi o vigorol bosta bosta nossa faltou um penteio é o vigorol abriu tudo o vigorol abriu tudo e é uma bosta não upa o vigorol velho mas tu tem que upar é só vamos fazer uma coisa aqui rapidão mano pronto meu irmão a minha arma tá nível doze já bugou tudo deixou que que eu vou upar agora mano now server 9 será qualquer que a gente tinha visto que é isso Guilherme, que aumenta o dano é o... não sei o que... é uma cadeirinha deadshot, daiquiri é isso ai, daiquiri aumenta ainda mais o dano crítico dobra de dano crítico inimigos com saúde cheia acerta críticos tem uma chance de adicionar um projeto ao seu carregador ah, eu vou passar porra aqui não, mas não é que... lá em pesquisar depois clicar ah, mas não tá aberto eu não posso... como é que eu pesquiso ali o meu bagulho mesmo aumentadores? aumentadores não, aumentando... mod de munição ali é, beleza é é é é é é é é o problema é que eu não consigo upar mano desbloqueio dezoito aumentadores para começar essa pesquisa vou vou upar aqui o bagulho elétrico o que a gente tem que fazer para upar isso aqui? como é que a gente consegue? só jogar, que vai jogando vai upando aham, aham, então uma coisa, vamos botar no outro mapa e vamos meter aquele bugzinho lá ah mano, para de bug velho amanhã? hoje não, mas amanhã comentei hoje de madrugada amanhã tu sempre faz isso cara, tu sempre faz isso o dotinha tá lá nos 130 jogando aerotrunk tudo na boa lá quando vem o dotinha já com 40 caminhão ai, tô enjoado de jogar não, mas o aerotrunk foi jogando não foi fazendo ah, foi sim lá pegou o cartão da barbara escondido e ó vapo eu tenho até vou olhar eu tenho o dobro de horas de qualquer um de vocês no aerotrunk ai dá, dá, dá gol ai ah não, pera ai é o que? armeiro armeiro eu tenho 240 horas de aerotrunk mil horas mil reais são 10 dias diretos jogando 24 horas são 10 dias diretos jogando 24 horas o que eu tenho que fazer aqui? é dá gol ah eu tenho que se alguém o macaquinho aquele de jogar no coisa me avisa tá personalizar personalizar porque eu preciso matar 50 apesar que é uma diária né se não achar não achou também mas eu preciso pra completar a diária tá pode dar gol prepare-se é agora é hora 16, 19 é show das poder 26 né nunca 16 não tem nem graça 26 não, 26 foi um mês de antes uma hora de play tem 38 minutos vou tentar pegar a gun isso aqui vou jogar só pra fazer isso quanto que é cada roletada lá? 950 vou colocar ai camigou 6 extração o rei da extração o rei da extração esse bkj ai não era que tava antes com a gente? não tava com nós era o esse bkj é o bijonho bebê bijonho acabar com qualquer ameaça vamos salvar a cidade ok vamos comprar a porta ai mano eu comprei tudo antes ó vamo ver se vem aqui aqui tu vai comprar sozinha ai ó o que que veio aqui? nada que real aqui dá pra entrar na porta que eu vi só olha aí mano dá um negocinho ai ó apaguei a metade daqui ó vou mandar que abre a caixa aqui do lado já pra ganhar a metade ah vamo ficar por aqui então não adianta subir lá só depois ih já veio o ursinho o que que é esse ursinho? muda de lugar? é manda de lugar a caixa parabéns ah mas tá aqui ainda mano não é zoeira vou comprar comprei um eu espero sei lá que veio uma arma ai os humilhados serão exaltados aqui é bom que da prova pode usar caralho caralho sabem o povo que vivia aqui confiava na gente e a gente falou com eles eu nem sei dizer como cadê os bicho caralho? como é que eu vou matar? mais uma então é a caixa que produz? ou tem algum tubo? sei lá quantos bônus aquelas meninas? ah tem uma doze aqui mano é meu dia de sorte tudo que eu sei é que a banca sempre ganha boa é tiro é tiro o abril tem que pegar aqui vem cá pegar essa porra aqui não sou obrigado não é obrigado a pegar? não ae bravo só pode deixar ela sumir não é que eu dropei uma azul aqui dropei ah doze uma bosta não falei mano eu sou muito azarado eu vou para a terceira roletada de ali nada mas eu também vou eu também vou aí assim que vocês acabarem né bazuquetes para mim vem uma pistola automática será que o meu pedido pode vir acompanhado de sobremesa? esperaram parar para ficar na casa uuuh 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 pra onde é que vai essa porra agora tem que ver a luz branca né a luz branca agora vai lá pro provavelmente vai pro políx não tem dinheiro pode nem pagar a metade pera ai acho que eu tenho eu tenho eu tenho um reais peguei metade aqui ó vem no coco e já era cuidado mano cuidado que o dotinha ta metendo esse miguel guilherme a gente ta comprando a metade a gente ta comprando porra nenhuma peguei metade aqui ó não senhor ta maluco o maluco lá eu adoro o traveco lá ó era inteligente na teoria e na prática vamo lá de novo então compra aqui a Dora Traveco vem cá compra aqui o bagulho é o nice vamo lá vamo lá ha 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 tréves scott mano nada a ver com o traveco velho é hoş olhe o a junção do nick do teoria ali com o achar a caixa sim ta lá tem que abrir aqui ó é que eu paguei a metade aqui da igreja ah eu vou pagar tudo aqui e vou ficar sem dinheiro ta aberto aqui, da pra ir lá na caixa Aí, é o Mute Pera aí, a caixa é sauda aqui Cadê a caixa? Cadê a caixa? Coutinho, mais aquela aí que eu não posso estar Eu não estou vendo ela A caixa está no boliche Ah, é bravo, tem que abrir o boliche Eu tenho dinheiro aqui para abrir Paguei metade do boliche aqui Estou indo aí Puta, eu pensei que ela estava aqui Ela estava no boliche Esse deve ser o Dennis Riffle Bateu por aí Por dentro do banco Parece que no fim ele não teve muita sorte O que será que essa chave abre? Por dentro do banco Abriu ainda? Tem que pagar o boliche aqui Não tem mais dinheiro Cadê a caixa? Cadê a caixa? Já vai roletar ela lá Já vai roletar ela lá Ih, vou cair também Baixa instantânea Aproveitar e fazer um dinheiro Aproveitar e fazer um dinheiro Ah, mano Eu achei que eu estava em uma caixa Eu estava na outra Eu estava na outra Vamos, vamos, bora fazer boliche Quero jogar boliche? Quero jogar boliche? Quero jogar boliche Bora jogar boliche Na hora que eu tinha aberto a caixa Não, pera aí, pera aí, pera aí Isso que coisa virou uma rede aqui Tá aqui, tem que fazer Agora tu tem que pegar a bolinha aqui do lado, ó Tá ligado? Que a bolinha vai vir aqui E daí tu segura E pega Vai cada um na sua, gente Essa aqui não é minha A minha é azul Tem que segurar aqui, ó E jogar o boliche lá, ó Pega no F a bolinha E joga o boliche em alguma coisa Que merda Que merda Só dá para jogar na própria Linha? Então, dá para jogar na... do pessoal Pode atrapalhar Foda-se Por isso que eu jogo com isso? Hã? Olha lá, Strike Vai Ah, mas o meu pegou uma perna no caminho aqui As coisas tendem a ser loucas no inferno A moral é matar zumbi ou derrubar os pinos? Não tem pino mais, já que tem pino É derrubar zumbi, é derrubar zumbi Ah, eu estava a focar os pinos, velho Eu estava a focar os pinos Porra de zumbi é esse? Aí é bravo, então esse aqui não é boliche Esse aqui não é o boliche que eu conheço É Porra de zumbi é essa? Eu derrubei os pinos Eu derrubei os pinos E derrubou o outro lado lá Tô jogando Parece uma melancia a cor da minha bola Ah, mano Perdei um ponto Eu e Faguiro, vai aqui Não deu mal Pois é E aí Caralho, ganhou especial Que bosta, hein O filha da puta ali ficava na minha coisa atrapalhando O filho da puta ali ficava na minha coisa atrapalhando O filho da puta ali ficava na minha coisa atrapalhando O filho da puta ali ficava na minha coisa atrapalhando Pode que eu perdi o dinheiro, mano, agora Agora tu abre isso daí e vai ter uma pilhagem Abre o que? Pega o William no chão ali Aperta aí Aperta aí Tu ganha buff Sai sozinho Ah, não curti Tu ganha buff de graça Tu tem chance de pegar o Retal Guts aí também De graça Graça Então vamos jogar de novo Meu Deus, o Dotinha tá aqui de novo Sai daqui, mano Que alívio A chance tá contra mim A ursinho E é forte Não é para o urso Porra, vai embora de novo essa merda Urso Tô falando mano O cara é azarado Quatro vezes já o rolê tem esse Duas veem o ursinho, beleza Caradeira Paguei metade aqui Pra onde ela foi, achou? Lá no cemitério, lá em cima Paguei metade Até vou olhar, você pagou a metade Paguei, peguei Tô com um 825 de gol Chegar primeiro Ah, não tem dinheiro Pegue o bazuca Pegue o bazuca Ah, mano Aí, olha Fala que fica tentando roletar essa porra E atuando com a bosta Acho que a gente só morre quando fica parecido com ele Fogiro reclama pra caralho Pois é, mano, bagulho chato Fica roletando, roletando Vai vir agora Viu? Só porque tu falou Boa Tomara que não seja desperdício de tempo Mas a minha arma, meu Fui estompada aqui Caiu da porra Caiu da porra Caralho, que arma roubada Ah, agora tu não quer chorar mais, né? Ah, agora tu não quer chorar mais, né? Ah, eu falei que vinha Agora vinha Ai, dá A raridade não dá pra upar Nem mod dá pra pegar Bazucao Pegou a Hattel Guts? Pegou É só ter calma, né mano Não falei Ah, minha arma tá boa Uh, ursinho Ah, feio Não, sumiu lá Armando C4 Nossa, onde é que ela ficou? Aqui pra baixo Lá no boliche Lá Tá bom pra baixo Lá pelo menos Só por esse lado O bom é guardar ela, né mano? Usar outra arma, né? Na real, vai usando ela desse Pega aí no bagulho Vale mais a pena Tu mata mais zumbi Mas é que não vem muito zumbi, né? Vem um pouco Eu vou te dizer que usei minha desde o começo Eu também Mas pra recarregar ela é quanto? Mas é que é 10 mil Mas é que tu vai ganhar Tá bem A punição ali Tô no boliche de novo Tu não vai tentar aqui? Tô no boliche de novo Calma 100 mil de grana aí Não tô dando nenhuma vez Tentei um monte É, eu veio na quinta vez Eu já fui sete vezes Já que eu roletei Fudeu, porque eu tô com só com uma arma bosta Dobro de pontos Dobro de pontos Eu sabia que essa operação ia ser bizarra Mas não tão bizarra assim Tchauzinho Ainda bem que esse lugar é um cocô Esse lugar é muito fechado Esse lugar é muito fechado Vai lá pra baixo Lá no inicial Não, se tá bom Eu vou passar a putinha O helicóptero de extração saiu da área O maluco tá com 15 mil de grana E não sai de lá Será que ele tá tentando fazer alguma coisa E ele não sabe jogar Não sei Porque ele não sabe jogar Na real Não sabe que dá pra vir Da banda pra cá Não sei É.. Ele tá batendo na máquina Ah, que novo, caralho Ah, que novo, caralho Que novo, caralho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. A igreja está aberta? Não Agora acho que vai vir Vou lá abrir Vai vir no número que tu gosta hein Tothino 13 Baixa instantânea Abri acho Quantos bônus? Ah, escudiu um carro quase que morreu Não É que vai virar A gente vai virar A gente vai virar A gente vai virar Energia Total Vamos lá Preparado e carregado Veio uma injeção Puta merda Peço uma surpresinha para mais aqui Peço uma surpresinha para mais aqui Se puder Mano O cara está na máquina lá ainda Está tentando dropar alguma coisa lá O cara não tem como ficar ele O cara não tem como ficar ele O cara não tem como ficar ele O cara não perde a cabeça O cara não perde a cabeça Abre vocação É Eu estou quase sabe o que eu vou fazer com o Jiro Comprar o buff do socão lá dar um soco na máquina. Faz, faz isso, faz isso, faz isso. Quebra ela daí. Quanto que é ele? Vou comprar. Onde que é? Ah, aqui na igreja, né? Vou comprar. Na igreja. Vou comprar. Vou ideia que me deu. Ah, tu vai comprar? Não, nem vou comprar. Não, não, tô só. Não, deixa o cojo comprar o cojo, não precisa mais de dinheiro. Só pra recarregar. Vai que eu consigo comprar no Saldão de Filho, pra mim, que é pra mim. Ele está lá ainda? Tá Agora vai dar Comprei Fica olhando Estou indo lá Acabou de ir lá Estou indo lá Estou por dentro do boliche Cadê ele? Ele está indo lá de novo? Quero quando ele vai lá Não, ele desistiu 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 de abrir a caixa ali Não, estava lá em uma outra caixa que tinha Vou pegar para quem mais nada Pode pegar Acho que ele está dropando dinheiro, mano Porque olha lá o tanto de dinheiro que o cara tem Eu estou ruim a porra Vou lá quebrar Vai se foder Olha Ela não quebra mais Não quebra mais Olha, não quebra mais Estou dando porrada aqui Ah não, quebra sim Quebrei ela Quebrei sim Ai Júlio Olha o que nasceu do nosso lado Agora eu vi Cadê um tiro de bazuca nele, mamãe? Vamos lá Ah Eu vi quebra-a-máquina Caraca, eu vi quebra-a-máquina Ai, eu vi quebra-a-má Ah, mano, eu te vou gerar Quase que me mata Caralho, tchum... Cadê o boss? Ah, o coelhinho de novo Um vagabundo Pra nós tá fudido de pegar hoje Meu Deus A gente tá na horda 15 Não tem nada do fada Onde é que ela foi, senhor, agora? Tá aqui, ó Caixa do mistério marcada Tava no posto Tá aqui Deixa esse zumbi... Não tem nada Não tem nada Não tem nada Me pega Me pega Me pega Me pega Opa, opa, opa Nossa Tanto de arma aqui no chão, velho Caralho, velho Os mortos só ficam mais mortos Saldão de tiros Eu adoro Eu adoro um bom churrasquinho Não é o caso Eu puxei vários zumbis mancando aqui Aí, peguei Peguei no... Peguei no... Peguei no saldão Paguei a caixa Dez real Na caixa de saldão Ah, eu não tava longe dela Onde ela tá aí? Ahn... Não, ela é uma por vez Não, mas ela tá dentro do boliche a caixa? Agora ela tá dentro do boliche Máximo de munição Deixa eu contar ela ali Que assim eu tô meio Nadita Comprei o revive Caí Ainda ainda Vocês comeram mosca A extração tá fechada Baixa instantânea Nossa Até falando isso dá pra fazer a missão aqui, mano Não, não Pode levar o cinto que precisar Não tenho mais nada pra fazer nisso Isso vai chamar a atenção deles Não deixem eles chegarem perto A gente tem que aumentar a pressão por trás desse registro Aí vem zumbi pra caralho aí, hein? Defende Defende eu aqui no registro Ih, eu tô sem arma de pistola? Pega aqui, Junior Pega aqui no chão, ó Que eu vou largar no chão Ai, caralho Cadê tu, Junior? Aqui, ó Vou pegar a bazooka, ó Pega aí no chão Ai, caralho Caralho Eu não consigo largar ela Não consigo largar ela Não consigo largar ela Entendeu? Tá fechado Ah, vou cair, mano Fiquei travado aqui Vou cair, vou cair Eu não vou conseguir renascer o Junior Nossa, mano Tive que comprar aquilo aí pra não morrer Caralho Eu não tô conseguindo Tentar chegar aí Eu tô conseguindo Tentar chegar lá Pega aqui Faltando um milésimo de segundo Veio muito zumbi aí dentro Caralho 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 Caralho, tem 2 mortos aqui Esse é o Doutor Molinho, entrou na equipe de física ano passado O cara é legal, mas estranho Não é um bom lugar para brigar aí dentro Nossa Agora você trabalha para mim Alguém, ô Junior vai aqui no registro E aperta F aqui Vem aqui dentro Pode vir aqui dentro Pode vir aqui dentro Eu volto me transformando Aperta no registro Tem que segurar Que eu vou me transformar Eu te protejo Tem que chegar Tem que chegar Aperta lá agora Mais um item para o escargarista, é melhor valer a pena. Estou achando um barco de sair daqui. Façam pedacinhos deles. Façam pedacinhos. Máximo de munição. Nada ainda. Para mim não. Guilherme veio? Eu não posso. Eu vou lá e jogo no tigrinho. Eita. O cara deve ter chamado alguma coisa estereia. Ah, uma boliche. Um barulhinho chato. Esse joga melhor. Agora o cara sabe o que fazer. Eu não quis falar isso que tinha que matar os indígenas para não passar dele Soldados mortos vivos, fedor de imprensação, o que você esperava? Eu não consigo matar um inimigo Tem que segurar pra caralho Tinha que dar pra jogar por cima né? Pois é Eu consigo matar um por vez E as vezes nem isso Olha que merda, vai jogar no seu ladrinho Com todo esse salando ai que eu não vi, eu já consegui acertar nenhum Tá bom Soldados mortos vivos, fedor de putrefação É o randolo ali que tá... Tá trolando esse cara mano, dá pra picar ele Não dá Tá mal do jogo Não dá Não dá doen Não dá Não dá Não dá Não dá Nossa Granada termobarica Tem uma seringa aqui O que transforma em bichão Ó GG, agora eu largo 2 torretinhas Fala português ou... Travessa Não É boludo Tu sabe fazer a última parte Eu tô com a chave do Do fazendeiro Tocou registro E tô com aquela partezinha da bobina Falta mais uma parte É engraçado Ele falou que não fala português E ele vai conversar com ele Se ele fala português não Mas se ele entender Eu perguntei se ele fala, se ele entender não vai entender Não compreendo A próxima partida eu quero Eu quero que você foda esse bagulho aí O que Pois é mano Ficar os três tentando Acho que o jogo não dá Essa opção E aí fica muito fácil Não Será que é só uma? Ah mas o Guilherme pegou também É duas Não, todo mundo pode pegar mano É só questão de sorte O Tigre também é só questão de sorte É Pontos bônus Não é muito boa mano Carrega rápido É muito boa É muito boa É muito boa É muito boa Atenção Próxima extração é nossa aí Atenção Próxima extração é nossa aí É um sono que joga Meja instantânea Máximo de munição Tem colete do time Colete 1 Vamos aí Equipe Alpha, o que foi isso? Suas câmeras estão falhando Vocês são da segurança do projeto de anos, né? A tal equipe de apoio rápido De rápido não tem nada Mas eu sabia que vocês viriam Esse cara bistareg aí da igreja? Uhum Cara, ela derrete aqui Esse mercenário ali, cara Vai, vai Vai, vai Máximo de blindagem A minha mulher já esgotou as piadas delas aqui Vem a arminha ali Já repeti uma que é assim, ó É melhor eu ter postado meu dinheiro num cavalo de três patas Hup Uuuuuh Tchau 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 É sério Dotinha, vai ficar o jogo inteiro tentando pegar esse bagulho Não adianta mais né, porque eu não consigo fazer mais nada igual Agora ou vem ou vem né, peguei uma torreta e comprei um self-revive Nossa, esse bagulho ali que nós teletransportaram Mobilizando torretas sentinelas Dobro de pontos Caralho, tu chega a enjoar jogar com essa arma Energia em volta Condicionar uma linha de energia, perigo próximo E aí 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 o soldado de tiros ele só dá em tiros faz né e diminui o preço para comprar você foi convocar o 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 Bem onde a gente quer A gente quer que a gente quer Façam pedacinhos deles Corrêta Sentinela em atividade Quem destruiu minha torreta? Será que foi ele? Dá para atirar na torreta? Ah, o cara atirou na minha torreta! Não entendi isso aí! Vou dar um report no final Não me salva, deixa eu morrer, não me salva, acho que eu venho com mais gold Acho que eu volto para 12.000 Maluco otário! Não salva, não salva, não salva, não salva Não salva ele, não salva ele Máximo de munição Se perigo fosse crime, vocês seriam absorvidos e mandados para casa chupando o dedo! Qual é? A gente tá vendo também Não salva ele Eu acho um somagem Não dá pra não 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 Obrigado! Não perde a cabeça! Essa partida foi só por Deus! Nossa, pudeu, demais Rússia aplica ao Google a maior multa da história da humanidade Quantos milhões? 10 decilhões de dólares O inimigo do meu inimigo é o inimigo Caralho, esse teu boneco aí é bem... Ah, depois eu vou matar Soldão de tiros Tô pegando o sinal de vocês agora Eu posso ajudar, mas uma boa parte de vocês vão ter que descobrir sozinhos Eu tenho conhecido na cidade que pode ajudar a votar Se eu vou lá, tudo sai com a boleta agora e não vem 24 vezes Eu vou dizer para o Lula e o Haddad cancelar esse tigre Repito, Alfa, estão ouvindo? Já acharam Dr. Panos? Sim, 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 sim Eles me acharam blood charge Agora o fogo tem de acabar a epidemia Tenta não desistir Podia me dar um coverzinho aqui Um coverzinho matando as zombies Abri as 24 vezes aqui Nem sei o que tá aqui Tá aqui embaixo Vou ativar o bagulho aqui Ah, não dá, tá recarregado Já morri Não dá pra ficar mostrando nada Não dá pra ficar mostrando nada Não posso te proteger não Dr. Panos Não consegue nem se proteger né Dr. Panos Não consegue nem se proteger né Dr. Panos Ah ah, muito zumbi velho Tá louco Olha isso Ah, beijo Adivinha, a gente beijo Tchau Tchau Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Fica em sono aqui já velho Vou fechar uma ilustração Tem que pegar alguma coisa lá mano Eu posso comprar uma torreta Olha, recusou, o cara recusou mano Mas vocês demoraram pra aceitar também Não, eu aceitei de boa Não, aceitar não Comprou uma torreta Ah, não tem Eu tenho, eu tenho Eu posso comprar uma boleta Vou comprar um ataque aéreo Já tô aqui já Quanto que é o ataque aéreo? É 1500 É, não sei que tem muito isso Não, eu vou chegar e vou tocar aqui já, tá? Tá, isso Cara, só que eu não tenho arma pra matar eles Só que eu não tenho arma pra matar eles Ah, eu tenho que tomar Minha arma não dá dano Chegando na área de tração agora Ah, mas isso bagulho aí Que tona esse bicho Que tona esse bicho É 20 aí Cheguem, vem o minuto, fiquem pra trás Mais dois Fugiu Mais dois Só o boss mano Faltam o boss só Se eu matar ele não vai extrair Mata ele Mata ele Mata o boss Fugiu 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 Quantas vezes você roletou total? Cara, eu acho que umas 30 Eu acho Pois é, é aí que eu digo mano Acho que o jogo não dá pra 30 Que eu roletei 10 vezes agora Vê se dá pra denunciar esse otário aí Clica lá no nome dele lá Denunciar o jogador Denunciar Abuso Abuso O que mais? Foda-se Não é meu trabalho aí Que denuncio que vejo É É Não, pode que não upa a arma né mano Não Mas eu não upei nenhuma arma, pelo menos o lado positivo Pelo menos Tem como ver o score de antes do jogo? Eu saí aqui sem querer Acho que não Não Denúncia enviada Eu acho que dá pra denunciar aqui Vista de jogadores Não Aqui ó Recentes Não é? Como é que era o nick dele? BKJ Não era? Ainda tinha Alô? Ih rapaz, caiu o discord Aproveitar que caiu aqui E dale, falou Aproveitar que caiu aqui